Música Um estado pequeno, com pouco mais de 46 mil quilômetros quadrados, mas bastante diverso em belezas naturais, cultura, história e encantos. Esse é o Espírito Santo. Aqui, em aproximadamente uma hora, é possível sair da brisa e agitação do litoral e chegar ao friozinho e calmaria da região serrana. É isso que você confere agora na Rota do Mar e das Montanhas. Música Cinco municípios integram a Rota, Vitória, Viana, Domingos Martins, Marechal Floriano e Venda Nova do Imigrante. Um detalhe interessante é que a distância da capital, Vitória, até Venda Nova do Imigrante, o município mais distante é de pouco mais de 100 quilômetros. Nosso passeio começa por Vitória. Música Vitória é uma das três capitais brasileiras situadas em ilhas. possui apenas 105 quilômetros quadrados e não é exagero nenhum dizer que por aqui, para quase toda a parte que se olha, o que se vê é muita água. Música A capital capixaba é um arquipélago formado por 34 ilhas. Entre elas, a ilha do Boi e a do Frade, que se tornaram bairros com praias pequenas, mas cheias de encantos. Música A praia de Camburi, na porção norte do continente, é a maior da cidade, com cerca de 5 quilômetros de extensão. A orla fica ao longo de bairros populosos e é uma boa opção para quem curte um banho de sol ou de mar e não dispõe de muito tempo. O calçadão convida para uma caminhada ou pedalada. Esquetistas e patinadores também encontram boa estrutura para o lazer. Não é à toa que a capital capixaba figura entre as que oferecem mais qualidade de vida para a população. Aqui proporcionam muitas coisas para a gente, academias, né, o lazer, a parte do lazer. Tudo que você precisa, né, eu acho assim a qualidade de vida muito boa aqui em relação a outros lugares. Caminhada, o que você quer fazer, dá para fazer. Só não faz quem não quer. Os ventos fortes até renderam à Vitória o apelido de Ventória, muito usado pelos praticantes de esportes náuticos como windsurf, kitesurf e canoagem. O mar, Vitória perfeita. Nós temos locais com água lisa, nós temos local onde pode se pegar onda, que é no caso do supe, no caso da canoa baiana. Com menos vento, a água fica perfeita para outras atividades, como hidroginástica, natação e stand-up paddle. Para nadar, Vitória é a melhor praia que existe para mim, né, porque a água é tranquila, não tem problema de embarcação para poder atrapalhar. Então, por exemplo, eu nado por esporte, né, então, é gostoso demais. A água é fria, mas para quem está acostumado, não tem problema. E a água é fria, mas para quem está acostumado, não tem problema. Então, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vitória pela BR-262, que liga Espírito Santo e Minas Gerais, nosso passeio segue por Viana, distante cerca de 20 quilômetros da capital. Considerado o município mais verde da região metropolitana de Vitória, é o portão de entrada da Rota das Montanhas. A Casa de Cultura, na Praça Central, é ponto obrigatório para quem deseja conhecer a história de Viana. Primeiros moradores, história política e geografia são contados por meio de painéis, fotos e mapas. No município, ainda está presente a herança deixada pelos lusitanos. A Igreja Nossa Senhora da Conceição, erguida em 1816, foi construída por casais de imigrantes vindos dos Açores. A Estação Ferroviária, inaugurada em 1895, passou por reformas e funciona até hoje. Nos finais de semana e feriados, sai daqui o trem que faz o passeio pelas montanhas. Na estação, há produtos feitos por artesãos locais. Sem dúvida, Viana é a opção certa para quem busca calmaria e tranquilidade, no lugarzinho que preserva o clima pacato do interior. Mais 20 quilômetros de subida pela 262 e chegamos em uma das cidades mais charmosas do Espírito Santo. O estilo do telhado e a estrutura do pórtico de entrada de Domingos Martins revelam a cultura marcante dos colonizadores europeus. Vários elementos da cidade remetem aos primeiros habitantes da região, em maior parte, alemães e italianos. Logo na pracinha principal, é possível perceber essa marca. O estilo de vários imóveis, como este antigo hotel já desativado e a imponente Igreja Luterana, um dos primeiros templos evangélicos construídos no Brasil, revelam as influências europeias. Além disso, o clima ameno quase o ano todo nos faz sentir em um pedacinho da Europa. Você acha que Domingos Martins é uma cidade boa para viver, para criar os filhos? Não, ela é boa. É ter em primeiro lugar de todas as cidades por aí, né? O pessoal mesmo de longe, São Paulo, Santa Catarina, eles gostam muito de campinho. Graças a Deus, por enquanto, está ótimo se viver aqui, tranquilo. Por enquanto, né? Não se sabe do dia a dia amanhã. Mas é tranquilo, bom de se viver, bom de tudo aqui. Em Campinho, sede do município, fica a Casa de Cultura. Aqui está preservada boa parte da história de um dos grupos de imigrantes com tradição mais forte em Domingos Martins. Documentos, fotografias, armas e vários objetos pessoais, especialmente dos povos alemães, nos levam a uma viagem no tempo. As pessoas observam muito, assim, a sua infância, né? Eles vêm e muitos dizem que voltam ao passado. A gente fica, assim, até emocionado em falar, né? Que a gente é descendente, então a gente vai imaginando, né? Os avós, os bisavós, a gente, como que eles viveram, né? Para preservar, a gente trabalha na preservação mesmo do acervo, né? Que a gente luta para isso, né? A cultura germânica, especialmente da Alemanha e da extinta pomerânea, está presente nos dias atuais. Como se pode ver, muita gente ainda conversa em pomerano. No centro de Domingos Martins, os turistas encontram várias opções de entretenimento. A Rua do Lazer, com bares, restaurantes, lojas de artesanatos e produtos típicos da região. Aqui, é possível sentir a cultura alemã, seja na arquitetura das casas ou nas placas em alemão. Mas Domingos Martins oferece muito mais atrativos, que você confere no próximo bloco. Além do turismo cultural, Domingos Martins também conta com outra opção de lazer, o turismo rural, que nos últimos anos tem atraído muitos turistas. Vale da Estação, Galo, Chapéu, Paraju e Pedra Azul, integram os circuitos turísticos rurais, com mais de 30 opções de passeio e visitas. Vamos conhecer agora dois circuitos que ficam próximos ao centro da cidade, o do Galo e do Chapéu. Muitos donos de fazendas e sítios transformaram as propriedades em pousadas, com ampla estrutura de lazer e recriação. Calmaria, ar puro e acomodações confortáveis são os atrativos para quem busca descanso. As pousadas de Domingos Martins, que tem como foco o turismo rural, proporcionam aos hóspedes um contato direto com a natureza. Essa aqui, que fica no Circuito do Galo, possui trilhas que proporcionam aos hóspedes um contato direto com as espécies nativas da Mata Atlântica. Bom, Leonardo, então aqui realmente as pessoas fogem daquela correria do dia a dia, muita paz e natureza. Ele sai dos estresses das grandes cidades e vem contemplar a natureza. Então, aqui é uma forma que você tem o contato direto, passando por essas trilhas, conhecendo espécies de árvores diferentes. Tudo área preservada. Área preservada. A gente tem acompanhamento aqui nessa parte aqui da trilha. Os órgãos ambientais nos condicionam para poder fazer a preservação dentro da lei como precisa. A trilha possui trechos de subida e alguns obstáculos naturais. No meio do caminho, encontramos tocas feitas por bichos que vivem na floresta. No final do trajeto, corpo e mente saem revigorados. Cercado por muito verde, este restaurante pousada é um famoso atrativo do Circuito do Chapéu. E não é só a paisagem que atrai os visitantes. Aqui o destaque é a tilápia. O peixe que vai para a mesa é criado aqui mesmo e servido em várias versões. Como que está aí a tilápia? Muito boa, muito boa. Estão em tom de parabéns aqui. A tilápia está bem fresquinha. Muito boa mesmo. As acomodações em estilo rústico, mas bastante confortáveis, convidam ao descanso. E quem quiser, pode pescar a tilápia no Pesca e Pag e desfrutar da estrutura de lazer. A gente deixa os circuitos rurais e segue para um lugar especial. Uma preciosidade da natureza, também pertinho do centro de Domingos Martins. Na área, estão cerca de 100 mil espécies de orquídeas e bromélias. Todo o trabalho de recuperação e preservação foi iniciado pelo botânico Roberto Kautsky. A história da Reserva Kautsky é muito linda. Ela é uma área inserida na Mata Atlântica e só por isso já é muito importante. Ela pertence à família Kautsky há mais de 150 anos. Só que ela ganhou destaque mesmo com o trabalho do seu Roberto. O seu Roberto, desde os 9 anos de idade, ele se dedicava a tudo isso aqui. Ele trabalhava na empresa com o pai, mas a grande paixão dele era isso aqui, era o meio ambiente. E com 9 anos de idade, ele se encantou com uma orquídea. E a partir daí, ele começou a ir em queimada de esmatamento, pegar as orquídeas, bromélias, mudas de árvores e reintroduzir nessa área aqui, que é uma área de 35 hectares. Grande parte dessa reserva era pasto e a outra, cafezal. Só que o seu Roberto, com esse trabalho, que levou 75 anos, ele veio reintroduzindo essas plantas. Plantas que iam ser secas, iam virar lenha, ia ser nada. E ele reintroduziu aqui, dando a nós a oportunidade de conhecer plantas que a gente talvez hoje não teria na natureza. No alto da reserva, 800 metros acima do nível da cidade, está a Capela da União. Um templo ecumênico idealizado para reunir as duas religiões predominantes em Domingos Martins, a luterana e a católica. Do alto, se tem uma bela vista da sede de Domingos Martins e boa parte da Grande Vitória. A gente pega a estrada e 40 quilômetros depois, mas ainda no município de Domingos Martins, encontramos um dos mais intrigantes e belos monumentos naturais da região. Esta rocha, de 1.800 metros de altura, apresenta tons que variam de acordo com a luminosidade entre o verde e o azul. E é justamente essa coloração nada comum que deu origem ao nome Pedra Azul. Na rocha, a formação que lembra um lagarto se destaca. Em torno da rocha está o parque criado para proteger plantas e animais, riquezas da região. O Parque Estadual da Pedra Azul possui 1.300 hectares, que proporcionam aos visitantes um contato intenso com a natureza. Aqui é possível encontrar espécies raras, da flora e fauna brasileira, como as seriemas, que passeiam livremente pelo parque. O Parque da Pedra Azul é um parque que tem uma característica muito interessante, porque ele consegue atrair o turismo da região, se concentrar bastante nele, ele ser um marco principal para as pessoas virem conhecerem. E tem ainda toda uma questão hídrica de abastecimento da região da Grande Vitória e região, além dos municípios que cortam as nascentes principais do rio Jucu, que nascem dentro da unidade de conservação. Ao redor da Pedra Azul, o visitante conta com uma rede de pousadas, restaurantes e cafés coloniais. Também há opções de passeio a cavalo, por trilhas na Mata Atlântica. Pedra Azul abriga a maior quantidade de atrativos turísticos na região, boa parte concentrada nos oito quilômetros da Rota do Lagarto. Entre as atrações da Rota do Lagarto em Domingos Martins estão os sítios orgânicos. Neste aqui, um dos quatro do município certificados com o selo orgânico do Brasil, os visitantes podem conhecer a plantação de café, feijão, morango, entre outros produtos. O destaque fica por conta dos morangos, produzidos sem agrotóxicos. Nós temos a produção do morango orgânico, depois o morango orgânico é passado pela cozinha de processamento, onde a gente também faz as geleias orgânicas, e onde nós também vendemos na propriedade com agroturismo. Geleias, vinhos, mel e souvenirs são vendidos em um dos três casarios da propriedade, construídos há mais de 80 anos com tijolos de adobe anteriores aos de barro e cimento. Nós restauramos os casarios, no caso, que eram os colonos italianos que vinham da família. Nós tentamos mobiliar eles com mobiliários de época, para a pessoa poder se sentir num ambiente mais histórico, num ambiente mais de época. De Pedra Azul, seguimos para Marechal Floriano, que fica a 30 quilômetros de distância. Vamos conhecer a terra das orquídeas. Você confere mais esse município da Rota do Mar e das Montanhas no próximo bloco. Marechal Floriano é um dos cinco municípios que integram a Rota do Mar e das Montanhas. Aqui, a influência cultural dos imigrantes alemães e italianos também é marcante. Na estação de trem, que fica na sede do município, funciona um centro cultural. Com acervo de fotos dos primeiros habitantes, móveis e documentos que mantêm viva a memória dos fundadores da cidade. A nossa preocupação é manter essa tradição, mostrar às futuras gerações de onde nós viemos. A nossa colonização, que prioritariamente é italiana e alemã. Boa parte da herança dos imigrantes está no Centro Cultural Ezequiel Ronque, que fica no distrito de Araguaia, distante cerca de oito quilômetros da sede do município. No centro, funcionou uma escola, inaugurada em 1940. As carteiras e o quadro negro da época compõem o acervo de mais de 500 peças. O centro cultural só tem o nome do meu avô, mas o centro cultural pertence à comunidade e a todas as pessoas que queiram doar qualquer material que seja de origem dos imigrantes. É uma maneira de trazer a memória, trazer o passado para o presente, alguma coisa do passado para o presente, para que a pessoa possa realmente, sendo de origem ou não sendo, compreender a identificação do imigrante com a terra. Em Araguaia, outros elementos nos levam ao passado. A bomba de combustível do início do século XX, preservada até hoje, e a Casa do Nono, réplica das moradias dos primeiros imigrantes a habitar o distrito, são prova disso. Este sobrado, chamado de Casa Rosa, é outro ponto de visitação de Araguaia. No local está o acervo dos Rosa, últimos moradores do imóvel. São roupas, objetos de decoração, móveis e artigos de uso pessoal intactos. Assim como a casa, que é um retrato fiel da vida dos moradores, descendentes de portugueses e italianos. A religiosidade dos imigrantes também está presente em várias construções, como a Capela de Santo Antônio. A igreja mais antiga de Marechal Floriano, construída em 1891 por italianos e reformada em 1938, está em processo de tombamento. A capela fica na rodovia Francisco Stock, que liga os distritos de Santa Maria e Araguaia. No mesmo caminho fica a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes. A imagem da santa está guardada no local usado como abrigo pelos fundadores da região. Mas Marechal Floriano também reserva belezas naturais. A cachoeira Casa da Bica fica em Vitor Hugo, distrito de Marechal Floriano, distante cerca de 9 quilômetros da sede do município. A queda d'água de águas cristalinas forma um cenário exuberante. O moinho movido à água e a floresta no entorno da cachoeira também chamam a atenção. A natureza preservada é habitar de animais, como este macaco, conhecido como barbado, que vive na mata atlântica, presente em mais da metade do território de Marechal Floriano. A floresta também é celeiro das orquídeas. A variedade de formas, cores e tamanhos rendeu ao município o título de Cidade das Orquídeas. De Marechal Floriano, vamos para o último município da Rota. Venda Nova do Imigrante se destaca pelo turismo rural. O agroturismo começou oficialmente aqui em Venda Nova do Imigrante no início da década de 1990. Atualmente, cerca de 40 propriedades recebem turistas. E nós viemos conhecer a fazenda considerada a pioneira em agroturismo, onde tudo começou. Fubá, café, embutidos, queijos e outros laticínios à venda na lojinha são todos produzidos na propriedade. Além de comprar, os visitantes podem conhecer o local de onde sai a matéria-prima dos produtos e acompanhar todo o processo de fabricação dessas delícias. Ele pode conhecer toda a nossa produção, conhecer a lavoura, os plantios. E também nós fazemos aqui na nossa fazenda o turismo pedagógico. São várias palestras. O visitante tem a oportunidade de conhecer, vivenciar. A gente vai explicando, eles participam das atividades conosco. E dando assim uma amostra daquilo que nós temos. O patriarca e a matriarca da família, pioneira no turismo que valoriza a vida rural, contam as mudanças positivas que o agroturismo trouxe para quem vive no campo. A gente levantava cedo e caía na enxada no serviço, né? Só que hoje não é mais assim. Hoje a agricultura, ela vai permanecer onde ela é mecanizada. Essa agricultura braçal que nós temos aqui, ela está em extensão. Eu estou muito feliz porque, não só para mim, o agroturismo. Há uns 30 anos aqui não tinha nenhuma senhora que vendia uma coisinha, fazia uma coisinha para vender. E hoje tem muitas, muitas mulheres mesmo aqui que fazem. A preservação da cultura dos imigrantes em Venda Nova também acontece de maneira bastante festiva. Realizada na segunda semana de outubro, a Festa da Polenta resgata as tradições italianas, com música, dança, comidas e muita alegria. O município também preserva imóveis históricos, como a primeira igreja de Venda Nova. A estrutura conservada da igreja de Pindobas revela traços da religiosidade dos imigrantes italianos. É possível ainda conhecer um pedaço da história do município ao observar este casarão, uma das primeiras construções de Venda Nova, tombada pelo Conselho Estadual de Cultura. No terreno, até hoje vive um dos descendentes da família proprietária do imóvel. Ela é de 1740 a 1760. Nesse meio tempo ela foi construída. Foi da época dos portugueses, né? E segundo dizem que a madeira veio até a praia de Fismorra ali pra cima, pra cá. Eu chamei um historiador lá de São João del Rey e ele disse que não tem nada do estilo italiano, é tudo estilo português. Telhado colonial, paredes feitas de forma rudimentar, com barro e madeira de palmito, são características do casarão que preserva parte da história dos portugueses que antecederam os italianos nas terras de Venda Nova. História, cultura, belezas naturais. Tudo isso e muito mais aguardam por você na Rota do Mar e das Montanhas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto